Se um dia alguém Preocupar por mim Diz que vivi Para te amar Antes de ti Só insisti Cansado E sem nada Para lá Meu bem Podes poder Aprender Meu bem Oh As minhas pregas Peso Que regresas Que me folhas A querer E Sei Que não sou mais Ozinho Talvez Devagarinho Poder Poder aprender Se o teu coração Não quiser Seu 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 Legenda por Sônia Ruberti